Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Bovespa operava em alta de 0,33% na manhã dessa quinta-feira. O índice marcava na casa dos 63 mil pontos. Entre os destaques positivos do pregão de hoje estão as ações da Suzano, com alta de 1,68%. A companhia divulgou um comunicado informando que o Fundo Soberano de Singapura passa a deter 5,01% de suas ações. Os papéis também são impactados pela alta do dólar, de 0,98%. A moeda era comercializada em R$ 3,12. Já entre os destaques negativos do pregão de hoje estão as ações da BMF Bovespa, que chegaram a cair 3,32% na mínima do dia. O Cádio aprovou ontem a fusão da BMF Bovespa com a Cetip. O aval abre caminho para a unificação das duas companhias. O negócio foi fechado em abril do ano passado, quando a BMF Bovespa comprou a Cetip em uma operação de cerca de 12 milhões de reais. A operação ainda precisa do aval da CVM. A fusão criará uma companhia de 46 bilhões de reais em valor de mercado. Quem irá comandar a gigante a partir de maio é Gilson Finkenstein, anunciado hoje como diretor-presidente. Com a notícia, as ações da Cetip registravam ganhos de 0,35%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em exame.com.